Na tela branca, ao centro, o título em braile e em letras pretas pisca um novo olhar. Olá, eu sou Marcelo Neles e vamos iniciar uma sequência de vídeos sobre novas tecnologias a serviço do couro infanto-juvenil. Será um prazer compartilhar esse assunto com você. Nesse primeiro vídeo falaremos sobre equipamentos básicos de gravação e como conectá-los. Vamos lá? Eu vou te apresentar agora a interface da Yamaha Streambergs. Nesse modelo aqui, eu tenho duas entradas que eu posso colocar um instrumento ou um microfone e eu tenho um botão para regular o sinal de entrada. Eu tenho uma saída de fone e um botão para regular o volume do fone. Eu tenho aqui um botão também para regular o volume da saída da minha placa, os alto-falantes e tudo mais. Atrás dessa placa, eu tenho duas saídas LR, porque é uma placa estéreo. Eu tenho duas conexões MIDI, o sinal que entra e o que sai, ou seja, MIDI IN e MIDI OUT. E eu tenho a conexão USB. É através dessa conexão que eu irei conectar essa placa ao computador. Eu tenho aqui o botão Phantom Power, que serve para poder alimentar aqueles microfones que precisam de uma energia a mais. Eu tenho aqui também uma outra interface de áudio. Essa aqui é da M-Audio e ela tem oito entradas. Para cada entrada eu tenho um botão para regular o sinal de entrada. Eu tenho aqui o Phantom Power para cada canal, o botão que liga, o botão para regular o volume do fone de ouvido e eu tenho aqui também o volume do som que vai para os meus alto-falantes, as minhas referências. Atrás eu tenho aqui as entradas, as conexões, que eu posso entrar com um instrumento ou com um microfone. E essa placa tem oito saídas. A saída 1 e 2 nós usamos para os monitores de referência, ou seja, a caixa de som. E as outras saídas você pode colocar para fone, você pode colocar no sinal e no PowerPoint Play, que a gente vai ver daqui a pouco. A gente pode colocar o metrônomo e outras coisas mais. E aqui nessa placa tem a conexão MIDI, tem um adaptador que a gente coloca aqui, que tem as conexões MIDI-in e MIDI-out. E você tem aqui também a conexão USB, que é através dessa conexão que você irá conectar a interface no computador. Eu tenho também aqui a interface da Berg, só que esse modelo aqui é bem simples. Ela só tem uma entrada que eu posso colocar no instrumento ou microfone. Ela tem o Phantom Power para alimentar aqueles microfones condensadores. Ela tem uma saída de fone, um botão para regular o volume do fone e a saída também dos monitores. Essa placa aqui saiu para mim aproximadamente por R$350. Certa vez eu precisei fazer uma gravação externa e eu levei para o auditório essa plaquinha simples aqui em um notebook. E foi dessa maneira que eu fiz a produção do áudio desse clipe aqui. Você vai precisar de alguns acessórios básicos que eu irei te apresentar agora. Eu tenho aqui em minhas mãos o cabo USB. Isso mesmo, o cabo de impressora mesmo. Normalmente as placas já vêm com cabo USB, não são todas que vêm, porque tem esse filtro aqui. E é através desse cabo que você vai conectar a sua interface no computador. Simplesmente assim. Você vai conectar aqui e o outro cabo você vai para o lugar no computador. Um outro acessório que você vai precisar é o cabo mídia, tá bom? E ele é assim. Sendo que tem alguns instrumentos, alguns teclados e tudo mais, que você vai conectar ele no seu computador diretamente com o cabo USB. Eu tenho aqui o fone da AKG. Ele é um fone pequeno, mas eu sei que você vai precisar de um fone maior. Quando você for fazer uma gravação de voz e que tem um instrumental já gravado, se o fone não tiver uma boa vedação, ele pode vazar o som dos instrumentos no microfone. Um outro acessório simples que você vai precisar usar é esse adaptadorzinho aqui. Que você vai conectar o fone que vem em P2 nele. E você vai conseguir ligar no seu PowerPoint, que eu vou falar daqui a pouco, ou na sua placa de áudio. Uma outra solução para esse problema aqui é você ir na casa de eletrônica, pedir para o técnico cortar aqui e soldar um plugue P10 estéreo no teu fone. Você também vai precisar de cabo de microfone e cabo de instrumentos. Se você não tem um microfone, você pode usar o seu smartphone para gravar sua voz ou seu instrumento. Escute essa gravação. E aí, você gostou? Então, cada integrante gravou a sua voz usando o smartphone em sua própria casa. Uma técnica que abordaremos no próximo vídeo. Um teclado MIDI é muito importante para você controlar os instrumentos virtuais do seu computador. Tudo isso graças a essa conexão MIDI que você tem aqui atrás. Você vai fazer a conexão do seu teclado com a interface e a interface com o computador. Ou você pode conectar um cabo USB aqui diretamente no seu computador. Esse teclado aqui tem as duas configurações, mas tem um teclado que vai ter ou USB ou somente a saída MIDI. Você tem um teclado também, o pitch band. Para que isso? Para você fazer a simulação dos bands nos instrumentos. Você está trabalhando com um instrumento virtual, então aquela arrastada de dedo no violão, na guitarra, você pode simular isso através do pitch band. Você tem um modulation que você pode usar em várias situações. Vou dar um exemplo aqui. Violinos. Imagina uma nota longa do violino tocando piano. E aos poucos esse violino vai crescendo. Você pode fazer essa simulação aqui, dando mais originalidade à execução dos instrumentos MIDI. Agora, nós iremos fazer as conexões dos equipamentos básicos para você trabalhar na sua casa ou em qualquer lugar. Eu tenho aqui um teclado MIDI, uma interface de áudio, um computador antigo. E eu vou trabalhar com ele durante as nossas primeiras aulas, para você ver que é possível trabalhar com música com poucos recursos. Eu tenho aqui um microfone, um condensador. Poderia ser um microfone mais simples. Eu tenho aqui um fone de ouvido. Então, vamos começar conectando a nossa interface no computador. Eu tenho aqui um cabo USB. Vou conectar aqui na porta USB da minha interface. E agora, eu irei ligar no meu notebook. Eu tenho aqui o cabo de microfone. Esse aqui é pequeno. Essa interface aqui tem dois tipos de entrada. Tanto para cabo P10, como para cabo XLR, que é o ideal para você ligar esses microfones condensadores. Senão, ele não vai funcionar quando você ligar a opção Phantom Power. Eu tenho aqui um fone de ouvido. Já está com aquele adaptador. E eu irei conectar aqui, na saída de fone. Tem aqui o fone já ligado. Eu tenho duas maneiras para poder fazer a conexão desse teclado com o computador. A primeira delas é através de um cabo MIDI, que eu posso ligar na interface. E a interface levar as informações do teclado para o computador. Ou, eu posso ligar um cabo USB direto na entrada USB do meu computador. Vamos aqui atrás do meu teclado para você ver as conexões. Aqui eu tenho a saída MIDI-Alt. Eu vou ligar meu cabo MIDI aqui. E depois eu vou conectar a outra ponta do cabo. No MIDI-In. Da minha placa de áudio. Ou, eu posso retirar essa conexão. E colocar o meu cabo USB aqui. E o outro cabo conectar direto no computador. Agora, os meus equipamentos básicos estão ligados. E nós podemos ir para a tela do nosso computador. Para fazer a configuração com o programa que nós vamos trabalhar no áudio. Vamos lá? E eu tenho aberto aqui o programa Cakewalk. Existem no mercado vários programas de gravação e edição. Durante as nossas aulas, trabalharemos com esse programa aqui. E agora que eu estou com todo o equipamento conectado, eu preciso fazer a configuração. Eu venho aqui em editar, preferências, dispositivo, no drive de entrada, eu tenho que marcar a minha placa de som. No drive de saída, eu também tenho que marcar a minha placa de som. Configuração do drive. Master de tempo de reprodução, eu tenho que marcar a minha placa. E master de tempo de gravação, eu tenho que marcar a minha placa. Aqui em reprodução e gravação, você precisa deixar no modo do drive, essa opção aqui. Ásio. Ele que é responsável para você não ouvir o som atrasado quando falar no microfone ou tocar no teclado utilizando um timbre virtual. Depois você vem aqui em midi, entradas, você marca a sua placa e saídas, você também pode marcar a sua placa. Feito isso, você vem em aplicar e fechar. Assim, finalizamos esse vídeo. No próximo, falaremos sobre gravação e edição de áudio no Cakewalk. Te espero lá. Te espero lá.